Salmo 47 Batam palmas vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo de nossos pés e escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações, Deus está sentado em seu santo trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Amém.